Música Vem, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Desdobra-se no céu a rutilante aurora, alegre exulta o mundo, gemendo o inferno chora. Pois eis que o Rei descido, a região da morte, a aqueles que o esperavam, conduz a nova sorte. Por sob pedra posto, por guardas vigiado, sepulta a própria morte, Jesus ressuscitado. Da região da morte, cesse o clamor ingente, ressuscitou o exclama, o anjo refugente. Jesus, perene Páscoa, a todos alegrai-nos, nascidos para a vida, da morte libertai-nos. Louvor ao que da morte, ressuscitado vem. Ao Pai e ao Paráclito, eternamente. Amém. Entre ritmos festivos, a dançar, nós cantaremos. Estão em ti as nossas fontes, ó cidade do Senhor. Aleluia. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. Amo as portas de Sião, mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Lembro Egito e Babilônia, entre os meus veneradores. Na Filisteia ou em Tiro, ou no país da Etiópia, este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz, nasceu nela todo homem. Deus é sua segurança. Deus anota no seu livro, onde escreve os povos todos. Deus, foi ali que estes nasceram. E por isso, todos juntos, a cantar se alegrarão. E dançando, exclamarão. Estão em ti as nossas fontes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Entre ritmos festivos, a dançar, nós cantaremos. Estão em ti as nossas fontes, ó cidade do Senhor. Aleluia. Como pastor, ele apacenta o seu rebanho e carrega os cordeirinhos nos seus braços. Aleluia. Olhar e vejo, o nosso Deus vem com poder. Dominará todas as coisas com o seu braço. Eis que o preço da vitória vem com ele e o precedem os troféus que conquistou. Como pastor, ele apacenta o seu rebanho. Ele toma os cordeirinhos em seus braços. Leva ao colo as ovelhas que amamentam e reúne as dispersas com sua mão. Quem no côncavo da mão mediu o mar. Quem mediu o firmamento com seu palmo. Quem mediu com o alqueiro pó da terra. Quem pesou pondo ao gancho as montanhas e as colinas colocando-as na balança. Quem instruirá o Espírito do Senhor que conselheiro o teria orientado. Com quem aprendeu ele bem julgar e os caminhos da justiça discernir. Quem as veredas da prudência lhe ensinou ou os caminhos da ciência lhe mostrou. Eis as nações com a gota d'água na vasilha. Um grão de areia na balança diante dele. E as ilhas pesam menos do que o pó. Perante ele o Senhor onipotente. Não bastaria toda a lenha que há no Líbano para queimar seus animais em holocausto. As nações todas são um nada diante dele. A seus olhos elas são quais se não fossem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Como pastor, ele apacenta o seu rebanho e carrega os cordeirinhos nos seus braços. Aleluia! Como é grande o Senhor em Sião, muito acima dos povos se eleva. Aleluia! Deus é rei, diante dele estremeçam os povos. Ele reina entre os anjos. Que a terra se abale. Porque grande é o Senhor em Sião, muito acima de todos os povos se eleva. Glorifique em seu nome terrível e grande, porque ele é santo e é forte. Deus é rei poderoso. Ele ama o que é justo e garante o direito, a justiça e a ordem. Tudo isso ele exerce em Jacó. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos perante seus pés, pois é santo o Senhor nosso Deus. Eis Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e também Samuel invocava seu nome, e ele mesmo, o Senhor, os ouvia. Da coluna de nuvem falava com eles e guardavam a lei e os preceitos divinos que o Senhor nosso Deus tinha dado. Respondias a eles, Senhor nosso Deus, porque eres um Deus paciente com eles, mas sabias punir seu pecado. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos perante seu monte, pois é santo o Senhor nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como é grande o Senhor em Sião, muito acima dos povos se eleva. Aleluia! Leitura breve. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo seja ferido de morte por causa do pecado, vosso Espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vive e ficará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. O Senhor ressurgiu do sepulcro Aleluia! Aleluia! O Senhor ressurgiu do sepulcro Aleluia! Aleluia! Foi suspenso por nós numa cruz Aleluia! Aleluia! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, o Senhor ressurgiu do sepulcro Aleluia! 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 Diz Jesus, em verdade eu vos digo, quem tem fé e confia em mim tem a vida eterna. Aleluia! Bendito seja o Senhor Deus de Israel porque a seu povo visitou e libertou e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, nosso Pai de concedernos que libertos do inimigo a ele nós servamos sem temor em santidade e em justiça diante dele enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó Menino pois irás andando à frente do Senhor para aplanar e preparar os seus caminhos anunciando ao seu povo a salvação que está na remissão de seus pecados pela bondade e compaixão de nosso Deus que sobre nós fará brilhar o sol nascente para iluminar a quanto jaz entre as trevas e na sombra da morte estão sentados e para dirigir os nossos passos guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre. Amém. Diz Jesus em verdade eu vos digo quem tem fé e confia em mim tem a vida eterna. Aleluia. Unidos num só coração e numa só alma invoquemos a Cristo ressuscitado sempre presente em sua igreja e digamos Ficai conosco Senhor Senhor Jesus vencedor do pecado e da morte permanecei no meio de nós vós que viveis e reinais pelos séculos sem fim Ficai conosco Senhor Vinde em nosso auxílio com o vosso poder invencível e revelai aos nossos corações a infinita bondade de Deus Pai Ficai conosco Senhor Salvai o mundo da violência e da discórdia porque só vós tem despoder para renovar e reconciliar Ficai conosco Senhor Confirmai-nos na fé da vitória final e fortalecei-nos na esperança da vossa vinda gloriosa Ficai conosco Senhor Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos nas nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Oremos Ó Deus eterno e onipotente que nestes dias vos mostrais tão generoso dai-nos sentir mais de perto o vosso amor paterno para que libertados das trevas do erro sigamos com firmeza a luz da verdade por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe nos livre de todo o mal e nos conduza a vida eterna Amém Amém